Serás Deus, oh Deusa, que sexo terás? Mostra teu dedo, tua língua, tua face, Deus, tu e sem Deus, Deus. Serás Deus, oh Deusa, que sexo terás? Mostra teu dedo, tua língua, tua face, Deus, tu e sem Deus, Deus. Serás Deus, oh Deusa, que sexo terás? Será? Sous-titrage ST' 501 Essa é a que preparaste.